Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome É o que eu sou de um lugar, onde o céu molha o chão Céu e chão grudando pé, amarelo, azul e grão Eu não sei, não sei, não sei diferenciar Você é de mim, não sei, não sei, não sei diferenciar O pano é uma linda, cidade vela, me encantam todos os que vêm a ela E muitos talentos, coisas naturais, o pano é meu, eu te amo demais Não sei, não sei, não sei, não sei diferenciar Você é de mim, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei diferenciar Parabéns, Upanema!